Aleluia! Aleluia! E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por Teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás Eu não cumpriendo o tamanho da vontade que está sobre mim Eu desconheço um monte de amor assim Que amor é esse? É aceitável Não tem interesse de uma perna limpa A vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te e mais Ouvir Teus secretos Não importa o preço O Teu amor é esse? Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Ouvirás a paz e excede todo entendimento do mundo Aleluia, você pode lembrar que eu sempre importo nessa noite Por esse amor, por essa graça